Bom dia a todas e a todos. Eu devo confessar que eu estou hoje bastante emocionada neste momento, porque parecia impossível a gente se encontrar hoje. A gente está se encontrando contra vento, maré e o que mais vocês quiserem. Contra tudo, contra todos. Enfim, eu quero agradecer muito, especialmente no dia de hoje, Sandra, todos vocês que estão aqui dando o apoio. A gente vem comentando isso vindo para cá, a importância do trabalho de vocês. Muitas vezes cercado de invisibilidade, isso é um absurdo. Sem vocês a gente não é absolutamente nada e a gente não faz absolutamente nada nessa universidade. Então, eu queria agradecer muito a vocês, funcionários e, enfim, colegas aqui do Instituto de Estudos Avançados da USP, porque sem vocês nós não estaríamos aqui. Então, nesse momento tão difícil, cabe marcar, quer dizer, um momento de muita incerteza. Eu estou falando essas coisas porque eu espero que meus estudantes da disciplina de introdução aos estudos da educação estejam assistindo esse encontro pela transmissão que o IEA faz. ou seja, esse evento é transmitido ao vivo pelo www.ia.usp.br.auvivo, porque seria uma atividade, inclusive, curricular, mas vocês sabem que a USP suspendeu as aulas de graduação. Então, então... Ah, legal. Bom, oito. Então, vou prestar atenção, espero que mais assistam, porque é bastante gente, mas, enfim, estou falando da insegurança e da incerteza, porque foi uma das temáticas que a gente trabalhou esse semestre e que a gente está vivendo plenamente. Não há o que dizer, a sociedade da insegurança e da incerteza está aqui, a gente não consegue planejar o dia de amanhã. A gente está vivendo o dia. Então, esse é um bom dia. Estamos muito felizes por estarmos aqui. E eu gostaria de apresentar... Nós decidimos trabalhar, iniciando, quer dizer, iniciar os trabalhos com a ponência e a fala do professor José Emanuel Rezende, da Universidade Nova de Lisboa, e atualmente, e essa é uma boa notícia para todos nós, catedrático da Universidade de Évora. Em breve, talvez, em dois meses, estará em Évora, enfim, desenvolvendo os trabalhos habituais. E continuar com a professora Alice Butler, da Federal de Pernambuco, a quem também conheci casualmente, em um evento sobre violência na escola. A Alice também tem um trabalho muito interessante sobre mediação de conflitos na escola. E está fazendo atualmente um pós-doutorado aqui na Faculdade de Educação comigo. Tanto o... Vou chamar a atenção já. Tanto o José Emanuel quanto a Alice participaram de um dossiê que eu gostaria de divulgar, que nós conseguimos publicar na revista Educação Temática Digital, que se chamou Dossiê Brasil-Portugal, as artes... A perspectiva sobre a escola justa e as artes de fazer o comum na escola. Esse dossiê foi publicado na ETD, está disponível online para quem quiser, volume 20, número 2, agora em abril de 2018. Então, ele é fresquinho. E lá, a gente tem o artigo da Alice Botler, que se chama Justiça e Democracia na Escola, a Arte de Justificar Práticas. E tem o artigo do José Emanuel Rezende, junto com o David Beirante, que se chama Educar a Sexualidade a Várias Temperaturas na Escola Portuguesa. Esse dossiê está composto por nove artigos, com mais de um autor, os vários artigos. Eu vou chamar a atenção. Não há necessariamente a necessidade, nesse seminário, de reproduzir exatamente as discussões desse dossiê, mas ele está à disposição, para quem quiser, na ETD número 20, volume 20, enfim. Então, a gente poderia começar com o professor José Emanuel Rezende e depois com a professora Alice Botler, da Federal de Pernambuco. Esse nosso encontro aqui no IEA, hoje, nessa manhã, tão complexa, mas tão feliz também. Obrigada, viu? Muito bom dia. Eu vou tentar falar devagar. o mais, enfim, parecido com o sotaque do Brasil, para que todo mundo entenda, uma vez que isto passa ao vivo. Mas antes, quero agradecer do fundo do coração à Flávia de me ter proporcionado, mais uma vez, de aqui estar convosco. Agradecer muito a partilha, a disponibilidade, a abertura que a Flávia tem manifestado ao longo já de quatro anos de convívio. Eu conheci a Flávia no Porto, numa conferência de um luso-brasileiro de sociologia da educação, falando sobre a justiça, o que para mim foi de certo modo surpreendente, porque nunca tinha nem lido, nem escutado nenhuma intervenção em que a problemática da justiça estivesse colocada e, por isso, foi um amor à primeira vista, não só pela beleza da pessoa na figura da professora Flávia Schilling, mas também pela sensibilidade como toca questões que são muito sensíveis e, ao mesmo tempo, que, não descurando a problemática das desigualdades no sentido geral, não só desigualdades de classe, mas todas as desigualdades e o debate das diferenciações que a escola assiste ao vivo todos os anos letivos e, por vezes, diariamente, a problemática da justiça é uma problemática mais ampla e mais extensiva que, e é isso que, para mim, tem sido interessante que traz para a discussão pública na própria escola a problemática das desigualdades e a problemática das diferenças e quero também agradecer ao público que aqui está e ao público que está a assistir ao vivo a este evento e manifestar a minha total disponibilidade em Portugal seja em Lisboa em Évora ou em outro local de vos receber sempre e criar condições para que esta partilha seja desenvolvida e seja aprofundada eu não vou falar sobre o texto do dossiê ETD do sentido em que tentei responder provavelmente literalmente como os meus amigos brasileiros dizem que é a perceção dos portugueses sobre aquilo que nos é transmitido mas eu tentei trazer uma partilha mais genérica e de caráter mais teórico sobre uma inquietação que enfim que eu transporto já desde 2004 quando eu comecei a constituir uma equipa que hoje são cerca de 25 pessoas de um coletivo que eu designei como pragmáticos porque nós trabalhamos sobre sociologia e antropologia pragmática e o programa que eu tenho estado a desenvolver tem a ver justamente com este pomposo título que é fazer desfazer e refazer o comum no plural nas socialidades modernas e fui buscar justamente o problema das socialidades a Zimmel porque me interessa hoje sobretudo trabalhar uma concepção societal que não é tão durcamiana porque eu tenho muitas dúvidas teóricas e epistemológicas sobre os conceitos de integração e coesão social isso já desde as minhas provas anteriores à prova de doutorado e também ao nível da prova de doutorado e este programa que é vasto e largo toca sobre sobretudo sobre três tópicos que é as controvérsias públicas que podem ser dilemas paradoxos perplexidades etc o problema das vulnerabilidades porque se nas controvérsias os atores manifestam capacitações de agir usando um pouco um conceito do Luke Boltanski daquilo que os atores são capazes de fazer mas é daquilo que não são capazes de fazer tudo é daquilo que as circunstâncias permitem que eles sejam capazes de fazer então um segundo tópico é justamente sobre a vulnerabilidade porque há atores que não são capazes de fazer aquilo que as circunstâncias permitem e por último o problema do reconhecimento justamente não só na linha do que o Axel Onet tem vindo a trabalhar no quadro da filosofia social da escola de Frankfurt mas mas sobretudo interessa-me associar as questões do Magali que é um filósofo israelense que tem trabalhado o problema da decência e é também sobre as questões da decência e sobre as questões da enfim da humilhação que eu tenho neste momento também dado conta em alguns projetos sobre a educação ora no âmbito da escola e agora vou focar mais no âmbito da escola na minha tese de doutorado que defendi em 2001 e depois na minha lição da agregação que é parecida com a lição de titular na USP eu enfim inventei criei um conceito ao qual designo de socialização política porque justamente fui de certo modo alargar o conceito de socialização para uma concepção mais ampla trazendo para todo o tipo de aprendizagem que a socialização permite usando ou conjugando nessa aprendizagem tempos e espaços usando na questão dos tempos um conceito do Michel Serres que é filósofo francês que uso a ideia de percoler que traduzi literalmente em percolar que significa que é um tempo sinuoso é um tempo amarrotado aquela ideia do tempo linear do meu ponto de vista não existe e uso um conceito do Marco Breviglieri dos espaços interpolares usando-se na escola mas usando também ao nível das outras instituições porque as instituições transportam os seus problemas as suas questões para outros espaços para além dos espaços institucionais e no caso das escolas nós temos os cafés próximos das escolas os shoppings próximos das escolas as ruas próximas das escolas as praças próximas das escolas onde muitos dos problemas muitos dos dilemas são discutidos para além dos muros da escola e no quadro desta socialização política que é um dispositivo fundamental para pensar como é que o comum no plural se faz na escola eu tenho de trabalhar tenho dado mais expressão do ponto de vista conceptual às sociabilidades mas também às sociabilidades no sentido mais largo do termo não só as sociabilidades nos recreios nos patos da escola nas brincadeiras etc mas também as sociabilidades no âmbito das próprias salas de aula quer entre discussões entre alunos quer discussões com os próprios professores e as sociabilidades que se atravessam para além da escola por exemplo neste momento eu estou a desenvolver um projeto de pesquisa novo sobre entre a escola e o bairro e sobre a questão do estrangeiro um pouco em virtude da minha presença no Brasil no estado do Rio de Janeiro fui professor titular na UEMF e senti na PL a errância de um viajante vagabundo no bom sentido não no sentido literal de vagabundagem e senti na PL pela primeira vez este confronto sobre a questão do estrangeiro que eu nunca tinha pensado como um objeto interessante do ponto de vista da pesquisa e então confrontei-me com isso e neste momento estou justamente a transpor algumas das ideias que eu fui burilando aqui no Brasil para este projeto entre a escola e o bairro sobre a questão do estrangeiro ora o meu pensamento sobre a escola sobre a instituição escolar começa justamente por uma por três perplexidades a primeira que fui buscar ao Gui Vansan esta concepção da forma escolar moderna que é importante tomar em consideração porque não obstante todas as reformas que existem todas as singularidades dos sistemas educativos mundiais globais nós continuamos a chegar a um país a entrar numa sala de aula seja no ensino fundamental seja no ensino médio seja no ensino superior e o espaço não nos é irreconhecível e é justamente pela marca desta forma escolar moderna um quadro um sítio onde o professor está uma disposição das carteiras há toda uma 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 morfologia do espaço que é muito importante tomarmos isso em consideração e que justamente essa estabilidade desta forma escolar moderna mesmo que possa ser objeto de questionamento do ponto de vista da relação entre o espaço e os modelos pedagógicos e os modelos de transmissão do conhecimento ela ela tem permitido desta forma tem permitido aquilo que eu designo para o caso português uma certa naturalização da enfim não só da existência da escola mas da importância e da potencialidade que a escola se manifesta de geração em geração hoje não há discussões públicas sobre se devia ou não deve ou não haver escola se a escola deve ser pública ou não e portanto há mesmo nos meios populares que outrora tinham alguma suspeita mesmo das classes mais possidentes mais privilegiadas que tinham alguma desconfiança da escola porque iam adulterar os valores da família e faziam uma escolarização em casa uma escolarização doméstica nem do lado nem do outro a escola pública é posta em causa e por isso é uma primeira perplexidade como é que o modelo que se estabilizou no tempo tem trazido mais benefícios do bom ponto de vista do que malefícios em relação à importância que a escola vem adquirindo e sobretudo para além da importância o facto da escola se posicionar hoje como um espaço público de profundo debate o que o debate enriquece justamente a importância da escola depois os dois outros princípios que eu digo aqui como a escolaridade obrigatória quer dizer porque é que o Estado obriga à escolarização sobretudo em sistemas democráticos porque é que não se dá liberdade às pessoas de estudar ou não estudar isto é interessante não só do ponto de vista filosófico mas também do ponto de vista sociológico há aqui um constrangimento que é interessante pensar no quadro dos elogios que se possam fazer à escola porque muitas vezes as ciências sociais elogiam menos do que deviam elogiar a importância da escola e depois o princípio da igualdade de oportunidades que é a questão central que discute o problema das desigualdades e que tem de certa maneira constituído elemento importante para o debate sobre a escola e ora quer um caso quer o outro vai bater na problemática das sociabilidades escolares e é sobre o modo como através das relações entre alunos entre colegas ou relações entre crianças adolescentes e jovens com os adultos na escola sejam os funcionários da escola sejam os professores quer com os pais porque hoje em dia a escola portuguesa tem que conviver com os pais porque há uma nova concepção de gestão e administração das escolas em que os pais têm presença no conselho geral da escola e os pais visitam muitas vezes a escola e isto tem também trazido debates muito acesos entre a corporação de professores e os pais a propósito por exemplo das avaliações das classificações escolares e por isso as sociabilidades têm sido para mim um campo extraordinariamente interessante pensado não de uma forma segmentada as sociabilidades entre colegas ou as sociabilidades entre professores mas vistas no seu conjunto e toda a minha pesquisa que começa em 2004 que começa na tese de doutorado que é uma pesquisa que vai num período da ditadura que vai de 1926 até 1974 e depois as pesquisas que eu tenho vindo a fazer não só comigo próprio mas com os jovens que trabalham comigo têm têm-me colocado questões extraordinariamente interessantes que me levaram a pensar que não se pode hoje entender a escolarização o processo da escolarização quer ao nível da instrução no plano da cognição quer ao nível da escolarização no plano da educação no plano de transmissão de valores ou de transmissão de quadros doutrinários ideologias etc que tanto se passa quando um professor escaluda é uma forma de educar no sentido de que há aqui um processo de disciplinarização dos corpos e das vozes em determinados momentos da sala de aula mas a própria ciência a própria transmissão científica é também uma forma de socialização a própria transmissão pedagógica é também uma forma de sociabilizar através de quadros valores doutrinas etc e por isso o problema da socialização política através deste investimento relacional por intermédio das sociabilidades escolares tem esta concepção genérica e não só no quadro das brincadeiras ou no quadro de uma educação que liga a disciplinarização dos corpos a maneira como as pessoas se devem comportar ou não comportar nas salas de aula ou noutros espaços da escola e isso levou-me a verificar e sobretudo na minha lição para titular que a escola desde sempre mas agora de uma forma mais em Portugal a partir dos anos 60 mas cada vez de uma forma mais expressiva se defronta com a complexidade de dilemas que envolvem quatro figuras que estão permanentemente presentes na escola a figura do aluno e a figura do professor que é uma forma de categorização eminentemente escolar e que era inquestionável até aos anos 60 em Portugal que se vai defrontar pelas mudanças na psicologia da educação na filosofia da educação mas também coincidências na própria pedagogia com outras três figuras que vão começar a surgir que é a figura da criança que é a figura do jovem e que é a figura do adolescente e estas figuras estas formas categoriais vão-se defrontar com a figura do aluno com a figura instituída ou instituinte na escola que é a figura do aluno e isto vai ter reflexos fortíssimos nas sociabilidades e no investimento relacional que se eu tiver tempo se eu não estiver a ser maçudo implica hoje uma reflexão muito interessante sobre um conceito de Foucault que eu tenho vindo a trabalhar mas de uma forma um pouco mais aberta do que Foucault trabalhou que é o conceito de governação e portanto a governação as formas de governação escolares através dos reportórios instituídos na gestão e administração das escolas mas também a autogovernação para ir buscar o conceito de cuidado de si que o Michel que Foucault também trabalhou na última fase da sua vida são fundamentais para nós entendermos não só o trabalho pedagógico que é feito pelos professores na escola na transmissão dos conhecimentos como também toda a problemática das sociabilidades fora das aulas de aula nos recreios nas próprias casas com a família e nos tais espaços interpolares que são os cafés o shopping etc. E então deparei-me que hoje as escolas justamente pela nova configuração deste novo modelo de governação das escolas se defrontam com quatro políticas eu quero explicitar o que é que eu entendo por políticas políticas significa justamente reportórios e dispositivos que a partir de um conjunto de verbos se manifestam como problemas da arena do espaço público que é a escola usando um conceito de Daniel de Chafaí que é a arena a ideia da escola como arena não só como espaço público mas como arena porque justamente a escola é um espaço de dramatização quer dizer e a ideia da arena tem a ver justamente com esta questão cénica do teatro da dramatização dos corpos das vozes e sobretudo que é para mim central cada vez mais no vasto programa que eu vou buscar ao Emanuel Levinas que é o problema do rosto a face o rosto é absolutamente central e vamos ver justamente que uns grandes debates que se inicia nos anos 60 vai pôr em causa ou vai questionar uma sociabilidade muito assente numa verticalidade das relações para a combinação que é uma arte daí eu vou buscar ao Michel de Certeau esta ideia das artes de fazer que é uma arte complicadíssima de fazer mesmo nas universidades eu hoje sou um artífice dessas artes para poder convocar os alunos mobilizar os alunos para o conhecimento que é justamente a arte da verticalização das relações com a arte da horizontalização das relações e isto é uma questão central hoje quer no plano pedagógico quer no plano da transmissão de conhecimentos o que me levou a pensar que a escola hoje não pode estar divorciada de quatro políticas política do acolher do acolhimento a política da habitabilidade e porquê a política da habitabilidade porque tem a ver justamente com o problema do prolongamento da escolaridade para 18 anos hoje e para a escola integral o que significa que uma criança um adolescente de um jovem entra no estabelecimento de ensino na escola às 8 da manhã e sai às 17 18 horas de segunda à sexta e depois transporta para o final de semana ainda dinâmicas escolares com os amiguinhos com as amiguinhas com as festas com os aniversários a escola envolve as férias dos pais são condicionadas com o calendário escolar com o horário escolar que tudo isso por vezes fico severamente magoado com os meus colegas de sociologia e que trabalham em educação que não têm esta visão de conjunto e por isso escapa-lhes facetas da escola por isso o acolhimento é absolutamente essencial a habitabilidade do espaço é absolutamente essencial e presentemente justamente por causa da problemática da decência e das humilhações eu transporto para a escola outras duas políticas que é o política da hospitalidade que é justamente a discussão em torno entre as desigualdades e as diferenças e por isso a questão da presença do hóspede ou a presença do estranho na escola que são figuras que por vezes atravessam da criança até ao jovem e que incidem e que machucam desformam a própria figura instituída de aluno e por isso estas quatro políticas são absolutamente essenciais justamente porque aquilo que parecia garantido como expressava Peter Wagner num livro magnífico que escreveu sobre a modernidade a partir de dois narrativas a disciplina e a liberdade a questão da autoridade a questão do outro não está resolvida e isto é para mim um problema absolutamente central no sentido que permanentemente nós estamos a reatualizar a problemática do outro a problemática da autoridade e justamente na escola através do dilema como fazer a arte equilibrada entre uma relação verticalizada e uma relação horizontalizada porque a problemática do reconhecimento do reconhecimento do outro na sua pluralidade está absolutamente central ora é neste quadro teórico a partir destas quatro políticas que eu comecei a pensar como é que se podia trabalhar o fazer o comum o comum na escola no plural e tem a ver justamente e não vou entrar com grandes detalhes sobre cada um destes pontos mas todos estes pontos são absolutamente essenciais no sentido de se verificar a complexidade justamente deste trabalho artesanal deste ofício de artesão a que os professores hoje têm que vestir e não só uma uma um mandato técnico ou um mandato científico que era licenciado pelo Estado e que de certa maneira marca aquilo que em sociologia nós entendemos como profissão e portanto a profissão professor foi muito marcada pelo problema da distância que marca todos os profissionais toda a ideia do ofício profissional e hoje a distância tem que ser artesanalmente composta com esta ideia da proximidade o frio da distância tem que estar próxima do lado quente da proximidade ora numa instituição isto é que eu gostaria que fosse uma mensagem acente numa instituição cuja história foi foi criada para qualificar e portanto isto é que é o lado interessante do conceito de socialização política a socialização é política porque a escola qualifica isto é atribui qualidades e ao atribuir qualidades desqualifica outras qualidades requalifica outras qualidades e por isso o problema da socialização política na escola pública tem a complexidade que tem é dilemática atualiza permanentemente a alteridade e convoca o conflito convoca o dilema em permanência permanência por isso os professores os pais os adultos não podem descurar o problema tensional na escola porque ela é permanente está presente justamente como obstáculo mas também como potenciação nesta ideia de fazer o comum no plural na escola porque quando eu digo justamente que a escola qualifica eu estou eu estou a convocar não só o conceito de Marcel Mosse das técnicas do corpo que ele muito bem desenvolve na sua obra antropológica como estou também a rediscutir o problema do Michel Foucault sobre as instituições que tinham por vocação disciplinar e de certa maneira pela disciplinarização usar um conjunto de técnicas do corpo através justamente desta ideia da governação e da governamentalidade que a escola desenvolve nesse sentido toda a minha toda a minha pesquisa atualmente está muito focada nesta questão da hospitalidade porque justamente transporta para a arena pública uma nova maneira de ver como é que a escola através dos professores nos conselhos de turma no conselho pedagógico nos espaços de avaliação dos alunos discutem o problema das diferenças e o problema das desigualdades ora aqui está não é possível e julgo espero que esteja a ser claro neste meu raciocínio não é possível falar da hospitalidade sem falar nas políticas de acolhimento e é aqui que eu vou mais uma vez ao Marcel Mousse e ao Alain Cayet que tem uma revista que se chama Mousse que é uma revista justamente sobre a questão do dom e da dádiva que eu vou usar este conceito Mousseano que é depois agora desenvolvido pela equipa do Alain Cayet e outros colegas sobre esta ideia que justamente a hospitalidade requer uma mutualidade requer uma espécie de economia social mutualidade que significa que primeiro quem acolhe o que vai acolher tem que estar aberto e disponível para o acolhimento mas quem é acolhido também tem que estar aberto e disposto para doar aquilo que está a receber de quem está a ser acolhido ora isto permitiu através de um magnífico livro que saiu em janeiro deste ano numa editora canadense de um jovem sociólogo francês que eu amo de coração que é o Johan Staveldeboche que é muito arisco é um colega muito arisco mas tem ideias brilhantes fez uma tese de doutorado justamente por causa do problema em França da questão dos refugiados dos imigrantes etc uma tese maravilhosa justamente sobre a questão da hospitalidade e por isso eu tenho vindo a aprender muito com ele e tenho estado justamente a pensar sobre estas questões na pesquisa que neste momento estou a desenvolver nesta ideia da hospitalidade como mutualidade como uma relação de ir e vir entre quem acolhe e quem é acolhido e é nesse sentido que se é uma política de mutualidade de receber e de dar e também de retribuir o que se recebe ela é fortemente intencional e é aqui que eu trago justamente por causa da importância que no Brasil a problemática da cordialidade tem e que tantos equívocos e mal entendidos por vezes são manifestados justamente nesta relação de mutualidade entre o dar e o receber é que este exercício porque estamos a falar de exercícios é o exercício de uma outra forma de pensar quem acolhe e quem recebe e quem retribui aquilo que está a ser dado é uma experiência fortemente intencional que é para um lado que é para o outro não é só para um lado que é para um lado que é para o outro porque que é isto que a cosmopolitização a globalização tem vindo a trazer é que a abertura não é natural a abertura não é natural não é natural a abertura institucional não é natural a abertura de fronteiras não é natural o acolher e o recebimento das pessoas e por isso é muito surpreendente nós temos belas e más surpresas daí a importância de levar de pensar a hospitalidade como o Yon Stavodébos pensa através do verbo encaisser encaisser em francês significa o nós encaixar é como se nós como se o corpo no seu conjunto tivesse que suportar uma estrutura com capacidade de não responder por vezes aos muros no estômago que nós recebemos quem é acolhido e quem está a acolher ora este espaço de acolhimento através da hospitalidade é justamente por esta ideia da tensão e do murro no estômago é um espaço fortemente incómodo e é isto que me parece interessante e com isto eu termino para Alice poder falar depois nós podemos discutir porque tem mais coisas trouxe muitas coisas um pouco na linha de pôr à vossa disposição aquilo que eu tenho vindo a trabalhar depois eu posso passar o powerpoint para a Flávia e ela poder passar para todos justamente porque esta hospitalidade como tensão obriga-nos a sair das zonas de conforto e é isso que por vezes a nossa disponibilidade não está para aí virada a disponibilidade dos professores de poderem sair da sua zona de conforto na recepção de alunos mas também na recepção de colegas na recepção de pais na recepção de outros adultos numa altura em que a escola é levada a responder a milhentos problemas que se experienciam nas socialidades modernas não é por acaso que para além de saber de ensinar português francês matemática físico química etc a escola também ensina a cidadania a educação para a sexualidade a educação para a saúde portanto há toda uma panóplia de novas questões que transportam mesmo estes próprios saberes transportam para a escola questões incómodas questões incómodas o David está neste momento a acabar uma tese de doutorado sobre como se educa sexualmente nas escolas e nós bem sentimos os problemas da homofobia os problemas da desigualdade de género os problemas enfim envoltas nesta problemática e nesse sentido esta descentração de si que a hospitalidade vai requerer nos adultos é fundamental porque a escola não está sempre a receber os mesmos como questiona o Paul Ricard o mim mesmo é sempre contraposto com o outro que aparece e o outro são novos professores que aparecem num ano eleitivo seguinte novos alunos que aparecem no ano eleitivo seguinte alunos que acabaram a escolaridade na escola que vão para outra escola ou vão para a universidade por isso o velho e o novo estão permanentemente a circular na escola o que levanta questões interessantes para trabalhar o que é habitual o que é o hábito e aquilo que é inabitual e é por isso que eu uso o aparelho do John Dewey do William James o início do pragmatismo justamente porque o lado experiencial é um lado fortemente problemático e é justamente esta escola que capacita que é uma escola que tem que estar preparada justamente para discutir com os seus discípulos os problemas que eles problematizam na escola ou nos espaços interpolares da escola que por vezes não estão somente ligados a saber contar a saber ler e a saber escrever ou a saber pensar em ciência muito obrigado bom dia muito obrigada professor pelas suas palavras obrigada Flávia pelo convite pela organização pela perseverança num dia como hoje num contexto que nós estamos muito prazeroso estar aqui bom a Flávia nos provocou com esse seminário com o título Educação e Justiça e as Artes de Fazer o Comum na Escola e somos todos voltados à discussão sobre justiça e educação de uma maneira ou de outra nas diversas variações e aí ela perguntou de início como estímulo é possível pensar em uma escola justa é o que nós todos vimos estamos procurando buscando procurar a resposta o que é que seria uma escola justa na visão de seus protagonistas em que a inclusão a hospitalidade o acolhimento a tensão entre igualdade e a diferença estivessem contemplados então é nessa linha que eu já venho trabalhando me coloco também a partir de um trabalho de doutorado anterior por acaso você falou 2004 também a minha base de referência inicial quando eu estava incomodada com a organização escolar com a gestão escolar e a discussão que vinha desde a regulamentação da LDB e da Constituição de 88 sobre o que é uma escola democrática então a base o pilar original é a democracia na escola com todos esses mecanismos democratizadores e que geram no fundo alguma coisa que é nada democrática então o meu olhar se volta a partir da macro-política mas nas suas incorrências na micro-política como é que essa política educacional democratizante ela vai repercutir dentro da escola e como é que a gente consegue organizar a democracia não apenas a partir de mecanismos formais legais instituídos mas a partir do outro polo que é aquele instituinte dos seus protagonistas então isso aí me perturba desde então desde 2000 mais ou menos quando eu fiz um projeto que foi meu projeto de doutorado em que eu intitulava a pesquisa de a ética na gestão escolar e eu queria saber como é que a gestão poderia ser ética e pesquisava nesse sentido depois eu descobri que falar sobre ética é tão complexo e eu fugi um pouco dessa reta e me encontrei com o Habermas que tratando do agir comunicativo me deu pistas para compreender a organização da escola então eu compreendi que uma escola democrática e na época o estudo de caso que eu fiz era um estudo que versava sobre uma escola reconhecida institucionalmente por ter recebido um prêmio de gestão escolar democrática então ela era reconhecida como democrática institucionalmente pela macro política mas também era reconhecida internamente pela comunidade porque tinha sido fruto de um movimento da comunidade escolar que havia eleito uma gestora na época essa gestora era da comunidade uma professora de lá mesmo e ela era reconhecida como uma liderança natural e ela foi deposta pela política pela prefeitura que não reconheceu a eleição colocou essa gestora para fora instituiu outra e a escola fez uma movimentação a escola fez uma greve para retomar a gestora eleita então eu procurei aquela escola justamente por ser reconhecida tanto externamente como democrática institucionalmente quanto instituintemente se a gente pode dizer assim e fui encontrar lá justamente a pista que o Habermas me deu da escola como organização comunicativa pautada numa lógica dialógica democrática argumentativa e essa para mim é uma base estruturante do que é que pode vir a ser e hoje é por aí que eu busco referências uma escola mais próxima do justo se é assim que a gente pode dizer bom então eu coloquei lá no artigo no dossiê e eu tomei ele como referência para a fala aqui eu comecei o artigo com o diálogo que na verdade é um dilema entre alunos do ensino médio quando eles discutem o que é indisciplina e eu fui nessa pesquisa mais recente tratar da indisciplina dos conflitos das violências na escola e daquilo que eu vim a entender melhor mais mais recentemente que são os sentimentos de injustiça presentes no cotidiano escolar em função de indisciplinas violências conflitos mal resolvidos então parece que a escola ela é permeada por um ou por uma um misto de sentimentos né diversos que parece que que tem essa vislumbram esse sentimento de injustiça então no primeiro diálogo que eu apresentei eu vou rapidamente passar aqui não é são alunas do ensino médio e elas dizem assim por acaso um grupo na hora do recreio elas dizem ah tem professores que as pessoas não respeitam é claro tem um momento de fazer bagunça quando o professor está explicando a matéria fazem bagunça mas tipo eu já me irritei também porque no horário de prova já aconteceu isso de estarem jogando coisas para o outro lado da sala e a outra diz é bolinha de papel outras coisas então a menina diz é e no horário de prova aí eu até me irritei bati usei palavras agressivas mandei calar a boca aí ficaram até me olhando tipo para que usar palavrão todo mundo parou mas parou pelo espanto de eu ter falado assim e não por ter pensado ah realmente isso está errado pararam pelo meu Deus olha o que ela fez acho que injustiça não é indisciplina é não respeitar o professor ficar tacando coisa para o outro lado da sala eu acho que é indisciplina ficar guardando lugar na fila também e a outra diz muita gente faz isso e aí ela diz assim sim mais uma duas três pessoas mas a fila está grande aí chega aquele bolo de pessoas e você fica tipo dá para esperar na fila né isso é injustiça acho que está mais para injustiça então veja eu coloco esse diálogo e começo o texto a partir daí porque há uma confusão conceitual isso eu fui buscar esclarecer um pouco na escola nas escolas já vou falar um pouquinho sobre estudo indisciplina conceitualmente e eles entendem assim quer dizer protagonistas escolares sujeitos escolares compreendem que a injustiça é falta de respeito à regra e eu questiono se é a regra ou a pessoa e qual o limite que há entre faltar ao respeito com a regra ou com a pessoa com o outro a alteridade então a aluna diz bom furar fila também é falta de respeito à pessoa e à regra quando a regra é clara e os motivos que justificam a regra são explícitos fica mais fácil a gente não furar a fila não desrespeitar a regra e o outro a violência na escola no fim ela termina sendo o resultado das indisciplinas da falta de regras claras e zelo pelo seu cumprimento e é isso que gera o sentimento de injustiça então as violências elas surgem vários autores já tratam disso eu não trouxe todos eles aqui mas para quem está estudando na área várias pessoas vêm trabalhando com isso as violências vêm sendo a repercussão de conflitos mal resolvidos indisciplinas mal resolvidas enfim todo tipo de desordem ou desorganização no seio da escola não é bom então eu chamo atenção a questão das formas de tratamento se elas devem ser iguais ou diferentes não é então conflitos eu diria são posições distintas eles são democráticos eles são legítimos eles devem existir mais típicos da democracia e devem ser tratados como tal as indisciplinas significam a quebra de regra ou quando as regras ou quando o uso das regras não está claro ou quando se quebra regras as violências seriam agressões uso da força selvageria constrangimento quando não se tem o recurso argumentativo elas conflitos indisciplinas violências demandam tratamentos diferenciados para conflitos o diálogo para indisciplinas a regra para violências polícia porque aí você já extrapola o limite e as escolas hoje vêm se perguntando qual o limite da autonomia que a gente tem de dentro da escola resolver problemas mais graves como agressões físicas enfim aluno portando arma etc etc e eu parti na pesquisa da suposição de que indisciplinas conflitos e violências nas escolas estão relacionadas à naturalização das injustiças ou dos sentimentos de injustiças ali experimentadas e diria que a justiça ela está vinculada à ideia de regras que são elaboradas para mediar relações entre homens em determinados contextos tanto no âmbito macropolítico quanto micropolítico a questão que se coloca e eu venho me batendo com isso já há algum tempo é que a justiça vem sendo tratada no âmbito da educação principalmente do ponto de vista legal formal ou seja macropolítico as pessoas discutem muito a regulamentação e eu costumo dizer olha o estatuto da criança o estatuto da criança do adolescente a LDB a constituição enfim os nossos marcos legais formais eles tratam da justiça há muito tempo e por que que a gente não consegue ver uma escola justa ainda apesar de tudo então apesar desde 90 o estatuto e etc quer dizer cadê cadê o respeito a infância a adolescência a juventude então contextualizando um pouco essa temática eu diria que há uma dinâmica incontrolável dentro da escola de indisciplinas violências conflitos e essa dinâmica gera ações e reações que minam a escola com esses sentimentos o que gera um desequilíbrio nas relações humanas discute-se muito a justiça na perspectiva do direito consolidado secundarizando a dimensão das práticas do cotidiano escolar que eu diria há um contínuo de socialização e aprendizagem na escola que precisa ser visto esse contexto macro-político em que se insere a escola no nosso cotidiano de racionalidade e justificação neoliberal diz respeito também a um contexto como nós falamos antes de certa reorganização ou renovação conservadora numa sociedade marcada por diferenças desigualdades que também precisa ser visto nós aqui discutimos por exemplo no marco legal a questão da redução da maioridade penal como se fosse um presente para resolver todos os problemas ainda o direito é visto como concessão do Estado enfim e essas questões não tem resolvido por isso eu tenho frisado o cotidiano escolar as práticas relativas à escola principalmente de organização de ordenamento da escola nesse sentido porque eu acho que não dá para a gente pensar no marco amplo sem considerar não que eles sejam excludentes eles são complementares é claro que a escola não se reorganiza se não for a política educacional mas não dá para ficar de braços cruzados esperando o Estado resolver todas as questões se a gente no nosso dia a dia não consegue encontrar os problemas não consegue se defrontar vamos dizer assim defrontar os problemas então trazendo aqui essa discussão toda para o nosso tema as artes de fazer o comum focando a organização da escola eu diria que esse modo de dominação gestionário ele resulta numa experiência escolar permeada pelo desenvolvimento de formas simbólicas de ser e de estar naquele espaço caracterizadas por desordens de toda sorte em que predomina certo mal estar generalizado em lugar de criação vida os valores ali predominantes orientam as aprendizagens e mobilizam sentimentos configurando certa estética social voltada para si ou para o mundo tal como na arte a escola configura-se portanto como espaço de criação e aprendizagem de valores e competências fruto e produtor de seu lugar no âmbito das desigualdades sociais revelando as diversas concepções de justiça ali presentes vivas vívidas nesse contexto é necessário ter curiosidade e imaginação colocar-se no lugar do outro como disse bem o professor claro que é difícil mobiliza a hesitação reflexão sobre o lugar do outro e a distância que existe entre os dois lados para combater uma ideia é necessário ter uma resposta uma ideia contrária uma crença mais atraente uma promessa mais convincente exige competência do ponto de vista do conteúdo e da criatividade diz respeito a pensar o que ainda não foi pensada essa é a estética do argumentar a meu ver influenciar o outro e discutir relações de poder ou lidar com relações de poder faz parte da natureza humana mas sem necessariamente tentar moldar o outro até que deixe de ser o outro eu trouxe um dos autores que vem me chamando atenção é o Amozós quando ele discute o fanatismo eu acho muito interessante porque ele diz que o fanatismo é exatamente a bipolaridade ele trata o fanatismo como ou isso ou aquilo ou preto ou branco ou você concorda comigo ou você está completamente banido do bando isso na escola e essa pesquisa tratou de ensino médio mas eu acho que em todas as faixas etárias a gente tem as tais panelinhas no cotidiano dos alunos dos professores também quer dizer esse fanatismo parece que vem tomando conta ou você faz parte ou você fica completamente expropriado excluído e aí você não tem o espaço do diálogo mas não é um diálogo simples que eu defendo é um diálogo sistemático é o trato em cima do diálogo é o trato em cima da discussão é a possibilidade de justificar práticas para que elas se tornem claras tanto do ponto de vista da escola para com o aluno da escola para com o professor dos alunos entre si do professor para com o aluno então eu trouxe alguns diálogos não sei se vai dar tempo de apresentar mas lá no texto tem também alguma coisa de como estudantes e professores enfim profissionais da escola sujeitos dialogam e tem dificuldade em justificar suas práticas para torná-las justas ao olhar do outro ou reconhecer o ponto de vista do outro de injustiço ou injustiçado é nessa perspectiva que eu venho tentando trabalhar então qual é o que seria o modelo de escola aspas justa nesse contexto eu diria que a gente precisa pensar no deslocamento do modelo de justificação simples o tal do consenso em torno do ideal de igualdade de condições de uma escola republicana que já não tem mais espaço como também frisou o professor para um modelo de justificação complexo em que novos ideais estão em disputa sobre a boa escola a exemplo de uma escola comunitária ou da escola pautada em valores de mercado vários modelos de escola o Adelino Costa português também lá de Aver ele coloca sistematiza lá os modelos de organização escolar e traz todas aquelas imagens da escola e da organização da escola então questiona-se o modelo de escola universalista republicana como forma de domesticação da criatividade humana em contrapartida a um modelo de escola plural que corre o risco de cair em relativismos que delimitam os valores de justiça social a literatura internacional focaliza a luta contra a exclusão em lugar da busca de igualdade reflexo da dinâmica acelerada na produção e na circulação de mercadorias que vem pautando a justiça social e a educação nesses termos eu tenho trabalhado em termos de apresentação de uma lógica não bipolar vamos dizer assim não binária mas complementar para que a gente apenas reflita com princípios distintos que estão sendo defendidos dentro da mesma escola e que geram justamente essa complexidade e dificuldade de justificação porque estão imbricados na mesma realidade na mesma pessoa humana um deles o lado liberal individualista que defende compreende que a liberdade é individual os direitos são individuais e as normas apenas são partilhadas o outro dos comunitaristas mas apenas como referência teórica básica a liberdade é social e os direitos são coletivos de cada um e de todos nesses termos a concepção de justiça liberal a partir do John Rawls ela é resultado de um acordo ou contrato entre pessoas livres e razoáveis quanto a diferenças de poder advindo de sua condição ou posição social com vistas a garantir as liberdades e minimizar as desigualdades do ponto de vista comunitarista Walser a justiça é local ou seja vivida de forma fiel as compreensões partilhadas dos seus membros e aí a teoria pluralista da justiça social baseada na igualdade complexa nesses termos a gente pode pensar ou repensar a escola e a sua organização o indivíduo na lógica liberal é um ser autônomo na lógica comunitarista seria um ser integrado fruto de uma construção social assim se pode olhar o aluno o professor o coletivo escolar os valores morais seriam percebidos como iguais para todos na lógica liberal mas entendidos como passíveis de serem construídos e desenvolvidos socialmente com base em justificações o tal do furar a fila eu sempre uso como exemplo ou do ter direito a repetir o lanche ou não na nossa realidade inclusive um dos exemplos vem ali o aluno que diz que ele acha justo que haja lanche distribuído igualmente para todos a merenda no entanto se sobra merenda e há um que passa mais fome não é justo jogar o lanche fora então acho que isso a gente precisa entender como a construção social da noção de justiça dentro da escola quer dizer há uma regra que a prefeitura secretaria de educação determina não pode repetir porque você tem que dar igualdade de condições e pode-se jogar o lanche fora por favor não dá para a gente considerar isso e simplesmente responder cegamente a uma regra que é instituinte há que se questionar dentro da escola qual é o sentido da regra de igualdade nesses termos e na realidade no cotidiano no chão da escola o que é que haveria de comum entre essas duas lógicas liberal, individualista e comunitarista a ideia de se conduzir um debate para chegar a um consenso no entanto o que tem variado é a maneira que se tem conduzido esse debate o consenso não exclui a possibilidade do litígio ele não atende a satisfação de anseios de todos e não vai atender principalmente quando você tem um complexo como a escola com segmentos com lógicas diferentes você tem ora professores ora alunos dentro do segmento dos professores você tem culturas distintas dos alunos irem enfim não exclui a possibilidade do litígio não atende a satisfação dos anseios de todos em determinada situação de conflito seja este decorrente ou causador do conflito bom eu fiz uma uma pesquisa que é essa que eu passo a relatar em termos de um extrato um recorte no no artigo e vocês se tiverem curiosidade vão ter que buscar lá porque o tempo não vai dar também não vou passar muito tempo é um estudo de casos eu procurei selecionar quatro casos quatro escolas de ensino médio uma em região de centro outra de periferia uma em Recife e outra em Braga Portugal então fui tentar fazer um comparativo não no sentido de quantitativo mas qualitativo estudar um pouco a valoração atribuída a forma de justificação concepções de justiça nesses quatro espaços e buscar não apenas as concepções mas as justificativas ou justificações para as práticas ali recorrentes particularmente em relação às indisciplinas e conflitos e eu diria só em termos de resumo lá no texto tem mais não vou ler aqui os estratos todos mas que nas escolas brasileiras particularmente do ponto de vista dos alunos há bastante crítica em relação à injustiça do ponto de vista da infraestrutura ou seja a gente não concebe alunos reclamam que a escola não é atrativa do ponto de vista da infraestrutura ela não atrai ela é precária blá 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 não vou entrar em todos os detalhes do ponto de vista das escolas portuguesas também tem lá alguns estratos de diálogos e tal os estudantes dizem que os professores às vezes são injustos a dar notas porque notas julgam os preferidos mas terminam naturalizando essa lógica em função da possibilidade de tratamento diferenciado a uns e outros em determinados contextos me parece a partir dos extratos todos e dos dados coletados que quando se tem condições infraestruturais básicas de funcionamento razoável outros aspectos são possíveis de serem tratados e eu entendi a partir dos dados e dos estudantes portugueses que alguns aspectos da escola como por exemplo na escola portuguesa nas escolas duas que eu tive há câmeras por todo lado no recreio nas salas nos corredores e isso para eles é natural é naturalizado eles dizem eles não ficam lá olhar os alunos o tempo todo mas vai que some algum objeto de dentro da bolsa aí sim eles vão lá procurar saber quem foi que tirou então a lógica da justificação é bem distinta existe um sentido do fazer gestor que demanda de certa forma esse olhar para o contexto da escola de outra maneira coisa que no Brasil está longe de acontecer e se viesse a acontecer câmeras por dentro das escolas em todos os lugares certamente isso seria um problema porque o raciocínio passa por outras bases então nas escolas portuguesas quando a gente discute as injustiças os alunos tem uma preocupação com o princípio coletivo e com colegas injustiçados eles dizem bom notas julgam preferidos há tratamento diferenciado para algumas pessoas isso por um lado é injustiça por outro lado eles reconhecem essa diversidade de possibilidades no olhar já perto de tentar concluir aqui por conta do tempo também professores também trazem algumas questões professores particularmente entendem que a escola justa é relacionada ao princípio da igualdade sim no entanto o que varia no seu olhar nas suas percepções são as experiências práticas vivenciadas nas escolas e aquilo que trazem como bagagem o background cultural dos alunos eles também reclamam muito de como as escolas portuguesas têm mudado o seu cotidiano em função de famílias e de alunos que vêm portando uma outra um outro comportamento desde casa por conta das desestruturas enfim dos desajustes todos há uma diferença que me chamou atenção que portugueses dizem com clareza o que brasileiros não expressam verbalmente de maneira tão clara de que a escola na verdade refletem isso mas não expressam de maneira tão clara a escola justa é um ideal que não existe na realidade isso interessa bastante porque a gente de fato não procura a escola justa mas procura tornar a escola mais justa no seu cotidiano e aí uma diferença que é sutil e fundamental quer dizer se a gente está procurando saber o que é escola justa acho que fica claro que ela não existe e esse é um ponto de princípio é um ponto de partida nós não estamos buscando um modelo longe de qualquer modelagem a justiça vai ser contextual local complexa plural não há um único modelo eu acho que isso é um fundamento claro que a indisciplina os conflitos mais ardentes as violências na escola passam a ser uma reação é uma alternativa para expor a indignação com as situações vividas justamente porque elas não são justificadas a professor dá nota distinta e não justifica será que ele não precisa justificar talvez se ele justificasse ficasse claro para os alunos o porquê que ele dá essa diferença de notas alunos se sentem injustiçados porque não conseguem enxergar o professor ou a equipe escolar nessa perspectiva de horizontalidade como o professor também colocou as indisciplinas podem ser reação ao modo como a gestão a equipe escolar concebe e se envolve ou não com as necessidades de seus alunos bem como conduz o diálogo e eu acho que essa é uma complementação fundamental então olhar para alunos como uma massa homogênea com ou sem a intencionalidade política de imbecilizá-la gera abstenção abdicação da liberdade de pensar e da capacidade de optar por alternativas diferentes de organização como jogar ou não o lanche fora é possível então pensar uma escola justa essa concepção de justiça refere-se a parâmetros que incluem comportamentos experimentados eu diria que de um lado indisciplinados conflituosos violentos e autoritários por outro lado como eu defendo há muito tempo e acho que somos uníssonos nesse sentido democráticos dialógicos argumentativos a infraestrutura só é o centro quando esta não é satisfeita e isso passa a ser o foco o centro de atenção o ideal de escola incluiria essa estética escolar um modelo bonito atraente enfim o poder político do professor é o centro quando condições de base são efetivamente garantidas o ideal de escola inclui considerar as singularidades do aluno essa regra ela vai sim existir dentro da escola estabelecendo limites a liberdades individuais mas em prol das liberdades de todos o que exige justificação essa discussão toda claro que vem pautada numa perspectiva preventiva às violências e aos conflitos exacerbados mais do que paliativa que é a base que tem de fato levado as ações dentro das escolas a gente tem vários estudos sobre os livros de registro de ocorrências por exemplo então você tem ocorrências registradas mas como paliativo você tem aquilo como uma condição para que em caso de repetição você justificar recorrer ao pai ao conselho tutelar à justiça à saúde e é isso que tem levado a judicialização a medicalização que são inversões de valores essa perspectiva preventiva mobiliza laços de sociabilidade e solidariedade por um lado sem necessariamente renunciar por outro a busca da felicidade só para fechar eu trago aqui o Rancière que foi a Flávia que me estimulou a ler a buscar nele algumas respostas ele diz o seguinte o que embrutece o povo não é a falta de instrução mas a crença na inferioridade da sua inteligência ele diz não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas e é sobre este saber sobre essa capacidade em ato que todo o ensino deve se fundar instruir pode portanto significar duas coisas absolutamente opostas confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la ou inversamente forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a se reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse reconhecimento o primeiro ato chama-se embrutecimento o segundo emancipação em busca de uma escola emancipadora emancipatória que eu acho que a justiça caminha com caminha para e passo trata-se de uma questão propriamente filosófica saber se o ato mesmo de receber a palavra do mestre a palavra do outro é um testemunho de igualdade ou desigualdade é uma questão política saber se o sistema de ensino tem por pressuposto uma desigualdade a ser reduzida ou uma igualdade a ser verificada é tratar o aluno do ponto de vista da verticalidade da horizontalidade desculpa não da verticalidade e ele traz ainda o Rancière a questão do artesão ele diz a emancipação e o artesão fechando o artista não se contenta em ser um homem do ofício mas pretende fazer de todo o trabalho um meio de expressão ele não se contenta em sentir mas busca partilhá-lo o artista tem necessidade da igualdade tanto quanto o mestre explicador tem necessidade da desigualdade o mestre autêntico então todo ato na escola pode vir a ser justificado no sentido de ser expresso por meio de suas razões simples assim acho que essa é a arte de fazer o justo isso traz um sentido de pertencimento acolhimento pluralidade respeito às singularidades justiça valoriza e estimula a inteligência de cada um e de todos mais ou menos isso que eu queria colocar e não mais espero que a gente tenha oportunidade de dialogar um pouquinho depois obrigada posso só aqui este é direto só uma eu amo o Laurent Tevenot e esqueci de o mencionar Laurent se estiveres a ouvir as minhas palavras muitas desculpas pelo ato injusto porque o comum no plural eu fui buscar o Laurent Tevenot assim como esta ideia de problemas que se problematizam e esta ideia do artesanato e da exploração tem sido desenvolvida por ele nos seus textos e nas suas obras me desculpe Laurent Tevenot ele te desculpa com certeza gente eu estava pensando chegou uma pergunta pela internet a gente podia fazer uma breve rodada de perguntas depois dez minutos lembra tem bolo tem suco para todo mundo se fortalecer e depois a gente monta a segunda mesa né Zé se vocês me permitirem eu vou ler a pergunta do Paulo Henrique Fernandes Silveira porque ele tem trabalhado com o Derrida e a potência da ideia de hospitalidade eu também estou trabalhando com isso você também eu achei muito interessante aliás os diálogos aqui interessantíssimos a questão da habitabilidade que o Zé chama assim e os que você está chamando de que lugar é esse que lugar é esse que recebe pessoas mas então o Paulo Henrique ele é professor da faculdade de educação e ele está trabalhando com hospitalidade aí ele diz para vocês agradeço enormemente o amplo quadro teórico que sua fala apresenta mas ainda agradeço as ricas relações teóricas e práticas que ela estabelece se possível eu gostaria de lhe ouvir falar um pouco mais sobre a hospitalidade numa coletânea de textos chamada margens do político Rancière sustenta que o capitalismo contemporâneo está a investir constantemente na despolitização retirando das pessoas o tempo e o desejo de se ocuparem do comum não eu fiz assim porque é isso nesse sentido o senhor pensa que a hospitalidade tal como o senhor a compreende pode abrir perspectivas para a retomada da preocupação com o comum e segundo Rancière da politização depois eu faço uma pergunta para a Alice vocês querem fazer outras perguntas eu achei muito interessante bom obrigada pela falar de vocês acho que contribui bastante inclusive com o que eu tenho pensado na minha pesquisa de doutorado eu queria falar dessa questão da justificação e da dificuldade que os professores têm em justificar os próprios atos isso vai ao encontro do que eu tenho pensado e o que eu tenho eu tenho pensado em termos de crise de identidade e de empoderamento desse professor a partir da cultura escolar e aí eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso obrigado então acho que Zé você trouxe algumas ideias bem interessantes aqui eu estou pesquisando hoje política educacional LGBT então pensando exatamente a escola como um espaço de disputa como um espaço de luta e aí queria trazer algumas coisas para pedir para você desenvolver um pouco a ideia de habitabilidade me parece muito interessante para pensar o quanto a escola pode ser um espaço inabitável inabitável para alguns sujeitos para LGBTs por exemplo especialmente para pessoas trans pode ser um espaço absolutamente inabitável para pensar políticas de educação integral que pretendem em real estender o tempo nesse lugar já inabitável a escola também como um espaço inabitável para o professor e aí em seguida quando você fala de hospitalidade de acolhimento queria que você falasse um pouco mais sobre isso também até para entender melhor de que perspectiva você está falando no sentido de quem é o hóspede quem é o hospedeiro quem recebe e quem é recebido nesse sentido em alguns momentos porque aí vai de uma discussão de quem é o proprietário dessa escola quem é o dono dessa escola numa relação entre professor aluno tradicional está muito óbvio e claro quem é o dono da escola quem é recebido mas no momento em que a gente começa a empoderar crianças adolescentes jovens esses sujeitos começam a se perceber como os proprietários da escola em determinadas condições é o professor que é o estrangeiro é o professor que não habita aquela comunidade é o professor que não entende as regras daquela comunidade é o professor que mora em um outro país mesmo que na mesma cidade e para quem aquele espaço é um espaço estranho desconhecido esses jovens também tomam essa escola de assalto em determinados momentos a gente teve há pouco tempo atrás milhares de escolas ocupadas e é interessante como nessas ocupações esses jovens experimentam outras sociabilidades outras formas de organização e de gestão desse espaço vão para a cozinha fazem comida organizam a limpeza do espaço enfim constituem uma outra relação que como alunos eles não conseguiam eles precisam tomar literalmente tomar o espaço para poderem pensar outras formas de organização deles e aí bom pensando nesses atores a gente está discutindo muito isso em termos de professores e alunos adultos e crianças mas dentro desse espaço escolar qual o lugar da comunidade do entorno de um mar de agentes que estão fora do espaço escolar estrito senso não estão indo na escola todo dia não são professores não são estudantes mas estão disputando essa escola a ferro e fogo em diversas arenas eu estou estudando um caso muito específico mas a gente tem trocentas disputas várias estratégias políticas estratégias de poderes estratégias de governamento que vão se apoiar na educação escolar pela função social que a escola tem pela capilaridade pela capacidade que ela tem de incidência na formação nos processos de subjetivação nos regimes de verdade etc então para mim hoje no que eu estou pesquisando em termos de política educacional não faz sentido eu me centrar só nos espaços institucionais seja a escola seja os espaços institucionais de gestão ou as arenas reconhecidas como de disputa da política educacional porque ela está sendo disputada de fato em outros lugares esse estudante ele sai da escola ele vai para a balada ele vai para o Instagram ele aprende e constrói uma determinada estética nesses espaços que quando ele leva para a escola essa estética se torna conflito porque ela parece incompatível com aquele lugar então tem outros outros espaços onde onde essa disputa está sendo forjada e aí eu queria fazer um aponte contigo Alice que assim a gente pensa a gente pensa muito a ideia do conflito a solução do conflito pelo diálogo e quando o diálogo é impossível seja porque os atores são mutuamente incompreensíveis ou seja a gente está partindo de lógicas e de ideias de mundo de concepções de mundo muito distintas já vista a discussão por exemplo da questão trans na escola então assim as ideias de corpo as ideias do que é um homem uma mulher as ideias do que é moral e imoral do que é uma família do que constitui de como se constitui a organização da sociedade enfim são ideias muito distintas não só diferentes mas efetivamente incompreensíveis em certa medida porque como é que a gente constrói um diálogo a partir dessas posições incompreensíveis e como é que é possível um diálogo se é que é possível um diálogo para solucionar um conflito em relações tão hierarquizadas quanto professor aluno quanto direção professores quanto secretaria de educação e etc em que você está vivenciando não só processos de conflito mas violências sistemáticas que não são reconhecidas como violência mas que em algum momento vão ser expostas como violência como é que a gente será que o diálogo é sempre a solução ou efetivamente em algum momento a gente tem que partir para a guerra mesmo para a disputa digamos assim argumentação violenta que inibe mesmo a ação do outro não só convence eu não quero mais convencer o professor machista a não ser machista eu até posso fazer um trabalho de formação com ele mas em primeiro eu preciso dar uma porrada para ele pensar que a partir daquele momento ele não pode mais desenvolver determinadas práticas entendeu eu acho que a gente está vivendo o contexto político a vibe política que a gente vive hoje um pouco no Brasil e no ativismo caminha um pouco nesse sentido a gente bate primeiro depois a gente conversa é isso é muita coisa deixa eu passar a pergunta do Paulo e eu só queria comentar para Alice também que eu creio que ela tocou num ponto-chave já que está em Rancière que a ideia da igualdade das inteligências é uma ideia absolutamente radical de igualdade que ele tem nesse sentido agora eu também fiquei me lembrando eu tenho circulado esse texto também do Rancière que se pergunta se o tempo da emancipação já passou que aí talvez ligue um pouco com a angústia que o Alexandre está colocando e aí o que fazer claro que eu não espero receitas a gente está aqui refletindo pensando esticando o pensamento você quer começar? muito obrigado pelas perguntas antes de mais eu quero louvar a fala da Alice que não conhecia conhecia aqui e salientar os nossos pontos comuns mesmo partindo de gramáticas analíticas um pouco diferentes eu parto do Michael Ouser também e chamar a atenção justamente para o problema do respeito e aqui há um outro filósofo francês o Philippe Farrot que trabalha sobre a questão do respeito que eu julgo que a Alice vai adorar lê-lo porque justamente coloca o problema da mutualidade e da reciprocidade relacional como é que um adulto pode pedir o respeito do não adulto quando o adulto não respeita o não adulto e nós temos várias falas nas escolas como é que é possível proibir que eu fume na escola se o professor fuma na escola e os alunos são e isto vem a propósito justamente da questão do colega Paulo Henrique que não sou tão pessimista quanto se possa por supor relativamente ao avanço do capitalismo porque as nossas pesquisas dão justamente a entender um caminho que não é este que é o caminho de uma politização instituinte e não instituída e é aqui que muitas vezes nós cientistas sociais pedagogos professores nos esquecemos os jovens os adolescentes e mesmo adultos já não praticam a política instituída corporizada em partidos políticos movimentos fortemente organizados etc mas quando confrontado com dilemas toda a gramática justificativa que eu uso do Luc Botansky e do Laurent Tevenot aparecem e aparecem quer na elevação na generalidade tratando-as como questões de equivalência como Alice nos vários exemplos que deu faz referência como permite também que é isto que eu vou buscar ao meu querido Laurent que eu há pouco injustamente não citei que é a conciliação entre os princípios gerais da elevação à generalidade que a justificação argumentativa permite fazer com que nós nos entendamos o que é que estamos falando uns com os outros como explorar de uma forma de artífice de artesanal a combinatória entre a singularidade e o geral a elevação da singularidade e o geral ora eu trago aqui um cenário porque eu faço muitas entrevistas fizemos muitas entrevistas eu tenho vindo a fazer muitas entrevistas na escola sobre isto desde 2004 mas uso um questionário novo que o Patrick Rayu e o Derrué desenvolveram mas sobretudo o Patrick Rayu desenvolveu e que eu usei a partir do PAG que é justamente pegando em histórias que são reconhecíveis pelas crianças pelos adolescentes e pelos jovens na escola eu boto no questionário e o que é interessante e é por isso que eu estou a querer dizer ao colega Paulo Henrique que os jovens e os adolescentes não estão despolitizados porque ao olharem para a história que apresenta um dilema e o dilema desta história é que uma menina conheceu um colega indiano e o colega indiano gostou da menina portuguesa quer jantar com ela e ir para uma balada à noite com ela a menina aceita de uma forma de no sentido do hóspede que quer aceitar uma pessoa que é estranha portanto ela é a hospedeira que vai aceitar um hóspede apesar do pedido ter-se partido do hóspede e não da hospedeira e aí eu coloco justamente o problema do género o hóspede é masculino e a hospedeira é feminina e ela aceita mas tem que pedir aos pais porque só tem 17 anos é menor e os pais não deixam e os pais brigam com a jovem não deixam porque não conhecem um menino eu propositadamente não disse que não deixavam porque o menino era indiano mas não deixam porque é um menino estranho é um menino que os pais não conhecem a jovem desobedece e vai na mesma tirar com o menino e vai jantar com ele se se for depois nós colocamos a partir da história um conjunto de possíveis saídas para encontrar uma não digo uma solução mas uma argumentação que eles considerem mais justa eu não ainda não analisei os resultados mas o que eu quero salientar é que há uma fundamentação moral não há recusa dos alunos responderem a estes questionários amam responder a estes questionários porque são dilemas da sua vida diária da sua vida cotidiana como fazem autênticos tratais tratados morais de fundos políticos e é aqui que eu quero dizer ao colega Paulo Henrique que os jovens e os adolescentes têm uma politização muito instituinte muito mais forte do que nós conhecemos agora é preciso saber escutar e é preciso encontrar artes de interrogação que fujam ao tradicional questionário e às tradicionais perguntas nas entrevistas que nós fazemos por isso o mergulho etnográfico e estar com a escuta bem atenta para ver que linguagens passam é fundamental para se entender justamente esta capacidade da politização dos jovens dos adolescentes e mesmo das crianças através dos desenhos que elas fazem quando se defrontam com questões problemáticas relativamente à questão da Gabi sobre a justificação é verdade que os professores têm alguma dificuldade em se expressar de uma forma justificada este mesmo questionário foi lançado aos professores e é um deserto comparativamente com os jovens e os adolescentes no argumentário e na capacitação da justificação moral e política das histórias e isto é muito interessante porque nos compela nós também como adultos a uma questão que eu gostaria de explorar mais tarde que é a questão da curiosidade e a questão da abertura e é isso que eu acho que a escola no lado da corporação dos professores leva-os a serem menos questionadores sobre si próprios e sobre os outros do que a própria função social dos professores enfim e requer e exige agora há professores e professores entendamos não é? não é uma massa homogénea e há professores interessantíssimos por exemplo há um elemento estrutural que nós temos vindo a encontrar estrutural no sentido que as circunstâncias enquadradas nos contextos escolares fazem sobressair que é a questão dos afetos que é o que eu falo sobre a importância da relação horizontal no cruzamento com a relação vertical hoje os professores por exemplo entendem que era uma questão que muitas vezes os nossos compatriotas e os nossos amigos brasileiros às vezes questionam sobre os portugueses a dificuldade de nós tocarmos os professores hoje estão a entender e dizem nas entrevistas se eu não passar a mão pelo cabelo da aluna do aluno eu tenho que tocar esta ideia daí a importância do Levinas e da questão do rosto os professores já começam a entender que o lado afetuoso quer dizer só é possível afetar os adolescentes os jovens para o saber se eles forem afetados e afetar e exige algum apego e glória Brasil não é sempre tudo mal o verbo apegar eu vim buscar aqui cujos uso nós já não temos tanto e portanto a ideia do apego associada a estas políticas dos afetos é absolutamente central hoje para podermos perceber quão importante é o verbo acolher quão importante é o verbo habitar quão importante é o verbo hospitalizar no sentido de acolher ou de receber o hóspede bom a pergunta que o Alexandre me faz é interessante mas eu queria pôr uma questão sou mais radical e mesmo tentando responder à pergunta que o Alexandre colocou a Alice a fronteira entre a violência e o conflito é uma fronteira movediça e flutuante a escola sendo uma instituição de linguagens porque a escola é uma instituição de linguagens não só de aprendizagem de linguagens mas de circulação de falas circulação de códigos circulação de argumentações como a Alice disse bem fundadas em lógicas diferenciadas do ponto de vista doutrinário do ponto de vista ideológico etc a fronteira é muito complicada entre o conflito e a violência se me permitir relativamente a uma certa aprendizagem que eu tive no Brasil no ano e meio que aqui estive o problema que eu noto nas poucas escolas que eu circulei em campos dos Goia-Tacazes onde eu dava aulas na UENF mas também no doutorado que o meu queridíssimo Bira o Bira Jara Santiago o meu primeiro doutor brasileiro concluiu no dia 18 de abril deste ano eu estive na banca na UENF a presidir a banca na UENF que fez justamente um doutorado sobre as vozes dos ocupantes em quatro escolas de Macaé é muito interessante que ele encontra justamente nestas formas de habitabilidade que são estranhas a uma vivência e uma experiência escolar brasileira habitual que são trazidas com a cozinhar na escola fazer discussões políticas na escola que os cenários das ocupações trouxeram também transportaram para o interior das escolas um debate interessante sobre o conflito e a violência e por isso apesar de tanto no Brasil como em Portugal haver momentos e circunstâncias em que o lado dialógico possa ser suspenso possa ser suspenso as circunstâncias é que e é por isso que eu sou muito pragmático ligado à gramática da astrologia pragmática justamente porque é preciso ver em que circunstâncias isso acontece que crenças porque mas crenças religião eu farto dizer aos meus colegas não porque o que que instituição mais promete que a escola a escola é uma instituição de promessas a escola foi criada justamente a escola pública justamente para potenciar aspirações expectativas que muito bem o Weber chama a atenção para a relação entre a ética protestante e o capitalismo que é justamente as novas aspirações que o capitalismo traz hoje muito pela via do consumo mais do que pela via do trabalho mas a escola trabalha aspirações expectativas e por isso é uma instituição de promessas promessas sobre nós próprios sobre cada um de nós e promessas de relações entre uns e outros ora sendo assim não é é o que é fundamental é que a escola se habitua a conviver eu gosto muito da palavra conviver porque é viver com viver com linguagens que são diversas vai haver solução? não porque qualquer ideia de solução é caminhar para uma perspectiva totalitária agora é uma convivência em futuros abertos em futuros abertos isso é que é fundamental é pensar que as soluções não acontecem elas reatualizam-se em processos de retroação que são às vezes complicados mas simultaneamente extraordinariamente excitantes é por isso que eu apesar de comungar algumas coisas do Rancière às vezes noto uma certa não digo tristeza mas uma certa dúvida sobre o futuro eu sou o oposto sendo português africano porque eu nasci em Moçambique eu sou muito otimista talvez mais otimista do que algum otimismo que de uma forma contagiante os brasileiros trazem quando vão a Portugal e quando se encontram conosco em Lisboa mas os futuros têm que ser entendidos como futuros em aberto e por isso todas as discussões sobre a sexualidade todas as discussões há de facto momentos circunstâncias em que o lado inóspito e intolerável acontece é óbvio como diz a Alice em muitas e algumas circunstâncias é a polícia que tem que tratar ou o direito porque de facto se extravasaram toda a argumentação possível há de facto momentos e circunstâncias em que o que por hábito não é o estranho passa a ser estranho como o Alexandre coloca quando fala do professor que devia ser o hóspede e transforma-se numa pessoa estranha agora o debate e o questionamento tem que acontecer evitando-se ao máximo sem o espírito sem o espírito de uma conciliação de uma reconciliação por mediações diversas sem ter essa ideia presente de uma conciliação de uma reconciliação fechadas as disputas têm que continuar agora uma diferença disputar não é violentar e é aqui que os conceitos nós temos que tê-los de uma forma muito firmes porque uma disputa consegue controlar a violência o violentar porque o outro deixa de ter lugar na violência o outro deixa de ter lugar e portanto entramos numa situação de imposição uma posição de uma de um argumentário proputente que a arma como diz o Luke Potanski sobre o regime de violência em que a arma impede a voz em que a arma impede a voz quer dizer e quando a voz está ausente nós não estamos numa situação de disputa estamos numa situação de violência e aí os tratamentos das questões têm outros aspectos e nós não podemos e eu comungo mas comungo mil por cento o que Alves acabou de dizer não podemos ser relativistas nestas questões e é por isso que a pesquisa tem que estar assente em princípios epistémicos sem o qual não é possível nós avançarmos vou tentar responder três em um aqui a Gabi que colocou a questão do professor da crise de identidade do professor você que colocou a questão do empoderamento do aluno e a igualdade das inteligências começando pelo seguinte democracia é uma questão de princípio sim mas também de método e do meu ponto de vista a escola consegue gerar a compreensão do princípio e a experiência do princípio da democracia com método por isso que eu coloco tanto a questão da argumentação eu digo sempre para os meus alunos que tem duas possibilidades para um professor chegar na sala de aula por exemplo no dia a dia ele pode chegar olhar para o quadro e dizer escrevam aí blá 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 mas ele também pode chegar olhar para o aluno e dizer nosso tema hoje é tal o que é que vocês sabem sobre isso essa é uma questão de método básico simples cotidiano que permite ao aluno falar no momento em que o aluno fala o professor está escutando e quando o professor escuta ele é capaz de perceber o lugar do outro aquilo que o outro tem aquilo que ele é capaz de aprender e aquilo quer dizer que são os limites dele em termos de seja relação ao conteúdo ao contexto etc porque eventualmente você dá a palavra à turma e são sempre alguns que falam outros se calam isso é uma forma de falar é uma forma de manifestar no momento em que você no cotidiano da sala de aula dá voz ao aluno e escuta você estabelece a partir daí um método que é dialógico e de fato eu entendo que na relação instituída escolar na relação professor aluno que de fato é totalmente verticalizada tem que partir do professor a possibilidade do diálogo que começa pela escuta então eu entendo que a porrada vai existir no momento em que essa escuta não tiver lugar eu acho que a escola hoje é a escola de professores que foram formados como eu e como todas as crianças ainda são hoje no Brasil ou a grande maioria voltadas ao professor enfileiradas direcionadas ao quadro e a fala do professor a gente tem uma cultura que é a cultura hierarquizante dentro da escola romper isso não é tão complicado assim romper isso é mais fácil do que a gente imagina o professor esse professor precarizado quer dizer tolido da sua própria potencialidade ele é o professor que tem medo de escutar o aluno porque ele tem medo de não saber responder ele tem medo da afronta que o aluno pode vir a fazer mas se ele tiver tranquilidade em relação à escuta ele também pode ter a tranquilidade de dizer olha boa boa a sua colocação agora não sei te responder vamos procurar saber juntos então assim eu acho que tem uma questão de método que parte do cotidiano da escola e que pode gerar uma outra realização eu digo isso porque para mim o princípio básico de toda a reflexão filosófica epistemológica ela está de fato no cotidiano da escola isso para mim é muito forte eu não sei se é porque eu carrego essa experiência eu fui professora de educação infantil fundamental médio e isso para mim está na raiz de toda a possibilidade reflexiva eu não me concebo enquanto docente ou pesquisadora sem olhar sem escutar o outro então eu acho que o ponto de vista da igualdade das inteligências é de fato um princípio gerador agora claro que nessa escola que nós temos isso não é o hábito e o hábito é um método que precisa ser gerado então eu tenho a clareza de que o professor não se identifica na escola porque as condições são precarizadas ele está acuado mas ele pode vir a construir um outro lugar ele pode também vir a se empoderar se ele passar a olhar para o aluno a partir da fala que o aluno traz eu entendo por aí acho que acuados todos nós já fomos em diversas situações não só dentro da escola fora dela também e tem estudos de alunos meus também que trabalham com a relação de outras organizações com a escola e como a gente consegue trazer por exemplo jovens que são ativíssimos no movimento hip hop como um dos estudos que eu orientei ativíssimos no movimento hip hop e passivíssimos dentro da escola quando você traz o hip hop o grafite o rap para dentro da escola como você consegue dialogar e fazer com que a escola seja o lugar também do aluno o lugar do diálogo para ter diálogo você precisa primeiro escutar e não falar eu acho que essa é a base então não tem um método a gente precisa criar o nosso tem várias possibilidades didática diz aí um monte quer dizer o que a gente pode fazer em todos os níveis de ensino para que a gente gere solidariedade para que a gente gere dialogicidade para que a gente gere argumentação então assim não é uma resposta mas eu acho que é um princípio um método acho que é uma lógica que a gente pode vir a estabelecer no nosso cotidiano dentro da escola e não absolutamente esperar que o Estado decida como que a gente tem que fazer porque de livros didáticos nós estamos cheios gente muito obrigada eu acho que o tempo já obrigado Obrigado.